Boa tarde a todos, esse é o nosso terceiro encontro e é com muito prazer que eu apresento a professora Cíntia Chester, que vai nos contar um pouquinho do que já se sabe sobre a susceptibilidade ao novo coronavírus e ao desenvolvimento da Covid-19. A professora Cíntia se graduou em Biologia na UERJ, fez seu mestrado, doutorado e pós-doutorado na Fundação Oswaldo Cruz. Seu interesse esteve sempre voltado para a epidemiologia genética de doenças infecciosas e susceptibilidade genética a doenças. Quando ela entrou para o Departamento de Genética no Instituto de Biologia, ela começou a estudar a farmacogenética da terapia contra o HIV, tentando entender por que alguns pacientes são intolerantes a algumas drogas utilizadas no tratamento. A professora Cíntia é jovem cientista do Estado e também desenvolve projetos que avaliam a associação de alguns polimorfismos genéticos, humanos e virais e desenvolvimento de formas graves da infecção por dengue e estuda genética por trás da susceptibilidade ao vírus Zika. Com a chegada do novo coronavírus, a professora Cíntia, que faz parte do Laboratório de Virologia Molecular, vai analisar a associação de marcadores genéticos com proteção contra o SARS-CoV-2. Hoje ela vai nos contar um pouquinho como esses estudos são feitos, que marcadores estão sendo investigados e o porquê. Após sua palestra, a gente vai ter um tempo para perguntas e, mais uma vez, a gente pede que essas sejam focadas no tema apresentado. A gente também vai disponibilizar um link de um formulário para que os estudantes da UPRJ possam assinar sua presença na palestra, de forma que essa possa contar como hora e é utilizada em atividades curriculares complementares. Então, nessa lista está dentro da descrição do vídeo, inclui seu nome e seu DRE e o seu curso também. Eu peço apenas que as pessoas que estudam na UFRJ assinem esse formulário. Sem mais demoras, eu passo a palavra à professora Cíntia e agradeço imensamente a sua disponibilidade em dividir seus conhecimentos aqui conosco. Boa tarde. Vou começar agradecendo o convite. Achei ótima essa iniciativa de a gente se colocar em contato com os estudantes nesse período de quarentena, que a gente está com as aulas paradas e também para aproveitar essa oportunidade para levar um pouco para outras pessoas que a gente sabe que estamos assistindo também, um pouco do trabalho que a gente está fazendo e um pouco do que a gente já conhece dessa doença. A minha palestra, como a professora Ana falou, ela vai ser focada, então, na suscetibilidade genética a essa doença da Covid-19, né? E eu coloquei esse título aqui cuidadoso de evidências iniciais e possíveis abordagens, porque realmente até agora a gente ainda não tem dados muito concretos a respeito desses perfis de suscetibilidade. Mas esse tema tem sido cada vez mais mencionado, porque a gente está começando a perceber que os fatores de risco que já foram descritos não são capazes de explicar todos os casos severos da doença, né? E nem as variações entre populações. Eu vou começar mostrando essa figura para vocês, essa figura de um trabalho que foi feito com indivíduos que foram hospitalizados em Wuhan, na China, né? Um estudo retrospectivo. Só para relembrar um pouco para vocês do espectro de sintomas que essa doença pode apresentar, porque esse é o tema central para a gente começar a fazer as perguntas para entrar nos estudos genéticos, né? Então, como todo mundo já sabe, tem indivíduos que podem permanecer assintomáticos. A gente não tem muita ideia de quantos são esses assintomáticos, porque em geral essas pessoas não vão ser testadas, né? Mas a gente sabe que é possível que os indivíduos testem positivos para o SARS-CoV-2, mas que permaneçam assintomáticos, né? A gente tem uma ampla maioria que apresenta sintomas mais brandos, né? Sintomas gripais leves e alguns que evoluem para formas mais graves, né? Com estimativas de 10% a 20% das pessoas, né? E uma parcela menor que não consegue se recuperar, né? Que vai a óbito. Então, essa figura aqui representa um pouco dos valores médios, do tempo médio que os pacientes apresentaram cada um dos sintomas, né? Mas lembrando que essa é uma corte, esse é um grupo de indivíduos que foram internados. Então, isso já é uma amostra de pessoas que têm formas mais severas da COVID, né? Então, basicamente, tanto nesse quadro inicial aqui que mostra as pessoas que foram capazes de se recuperar, quanto nesse, né? Que mostra os indivíduos que foram a óbito. A gente tem o início dos sintomas aqui bem leves, né? Febre, tosse, principalmente, né? Isso pode evoluir, então, em torno do dia 7, 8, em média, nesse estudo. Os indivíduos começam a apresentar, então, aquela falta de ar que pode se agravar e pode fazer com que os indivíduos precisem de internação hospitalar, né? Para auxiliar nesse processo, né? Parte dos pacientes, então, precisa de tratamento em unidade de terapia intensiva, né? E alguns deles precisam da ventilação invasiva, que é o que está representado em vermelho aqui, né? Então, no caso desse estudo, os pacientes ficarem, em média, 4 dias e meio, 4, 5 dias utilizando esse processo de ventilação invasiva. Então, só para vocês verem, a gente pode começar com esses sintomas bem brandos, mas o paciente pode evoluir para formas mais severas, né? Com aquela síndrome respiratória aguda grave, né? E os pacientes que vão para estágios mais graves da doença, né? Que são os que têm o maior risco de morte, aí eles começam a ter lesão tessitual, então, além das lesões pulmonares, né? Então, pode ter lesões cardíacas, lesões renais, né? Muitos deles desenvolvem infecções secundárias e aí eles vão tendo falência progressiva de órgãos que pode levar o indivíduo a óbito, né? Então, isso aqui só para ter uma ideia do quanto que os sintomas dessa doença podem variar. Então, alguns dos principais fatores de risco já foram descritos, né? Que são indivíduos com idade superior aos 60 anos, em média, são os que desenvolvem as formas mais severas, né? O risco também é aumentado para aquelas pessoas que têm doenças prévias, né? Então, em particular, cardiopatias, né? Hipertensão arterial, diabetes, né? Algumas imunodeficiências, enfim, tem uma série de doenças prévias que as pessoas que já têm essas doenças uma vez infectadas, elas têm um risco aumentado de desenvolver formas severas, tá? Eu vou colocar aqui, ao longo da apresentação, algumas sugestões de leitura para quem quiser se aprofundar, tá? Então, aqui a gente tem estudos descritivos da China, um estudo da Itália e um estudo dos Estados Unidos, mostrando exatamente as principais características das pessoas que são admitidas para tratamento hospitalar da COVID, né? Então, aqui só para colocar isso de forma um pouquinho mais clara, né? Essa primeira tabela aqui é do estudo da China, que eu coloquei no slide anterior, né? Então, aqui está mostrando alguns dos fatores de risco, né? Os primeiros estudos foram os que vieram da China realmente. Então, se vocês olharem aqui, o grupo de pessoas que não conseguem se recuperar, os que vão a óbito, eles têm uma média de idade maior do que o grupo que se recupera, tá? Então, a gente tem em média 52 anos aqui, variando entre 45 e 58 para aqueles que conseguem se recuperar e uma média de 69 para os que não conseguem se recuperar, né? Se a gente olhar o número total de pacientes aqui, para ficar mais claro, para a gente ver o efeito do sexo, vocês vão perceber que desses pacientes que foram admitidos no hospital, tá? Lembrando sempre que o estudo é hospitalar, a gente tem uma predominância de indivíduos do sexo masculino, né? E se a gente olhar aqui para aquelas comorbidades, a gente vê que realmente hipertensão, diabetes, doenças cardíacas foram as mais frequentes nesse grupo que foi analisado, tá? Então, passando agora para o estudo da Itália, a gente já começa a ver algumas informações a mais que eu queria chamar a atenção para vocês, porque a gente acaba ouvindo o tempo inteiro que indivíduos mais velhos são os que têm a maior probabilidade de desenvolver formas graves, né? Ou os que têm comorbidades, mas é importante ter em mente que esse não é o único grupo que evolui para formas severas da doença, tá? Então, aqui, o que eu queria chamar a atenção nesse quadro do estudo da Itália é que ele está dividido por faixas etárias, tá vendo? Então, a gente tem pacientes admitidos em unidades de terapia intensiva, se vocês notarem aqui em cima, tá? De 0 aos 20 anos, tá? 21 a 40, a gente já tem um aumento no número de pessoas, 41 a 50 vai aumentando. Então, logicamente, que conforme a gente vai avançando na idade, a gente vê que os indivíduos mais velhos realmente são os predominantes nessa amostra de pessoas que precisaram de tratamento em UTI, tá? Mas isso não quer dizer que os mais jovens também não desenvolvam formas severas a ponto de precisarem desse tipo de tratamento, né? E muitos deles também podem vir a óbito, tá? Esse estudo, essa tabela é bem maior do que eu estou apresentando aqui, né? Mas o objetivo não é dar tanto detalhe, mas esse estudo teve o cuidado de estratificar, então, essa análise, né? Dividir esses pacientes aqui para ver quais deles tinham hipertensão, por exemplo. Então, existe uma tentativa de fazer essa análise para ver, porque, logicamente, a combinação de fatores de risco vai gerar aqueles que têm o risco maior mesmo de ter formas severas, mas existem pessoas que vão ter só a idade avançada ou só as comorbidades e existem aqueles que não têm nenhum desses fatores de risco e também evoluem para formas severas, tá? Então, todos esses grupos existem. E é isso que gera a principal pergunta, né? Que a gente tenta responder com esses estudos genéticos, que é Por que, então, que a gente tem tanta variabilidade? O que leva uma pessoa a se infectar com o coronavírus e permanecer assintomática ou ter só um sintoma leve, né? E o que leva outras pessoas a se infectarem pelo mesmo vírus e desenvolverem formas severas da doença, né? Mesmo que não tenham fatores de risco dentre esses que já foram descritos, né? Então, uma das hipóteses é que existe um perfil de suscetibilidade, né? Então, essas pessoas que têm essas características que a tornam mais suscetíveis tendem a desenvolver formas mais severas e a genética pode ser um desses fatores de risco, né? Então, isso é o que a gente está tentando investigar Então, como que a gente investiga se tem componente genético em uma doença, né? Se algum gene em particular ajuda a explicar Então, na verdade, para a gente dizer, provar formalmente se tem componente genético tem muitas formas diferentes da gente fazer isso e, na verdade, eu preciso de várias aulas para explicar todas elas nos cursos de graduação e de pós, tá? Então, eu vou me concentrar em uma delas aqui que é a mais fácil da gente entender Então, se eu quiser verificar se um gene em particular ajuda a explicar esse fenômeno, as formas severas da COVID uma das formas de fazer isso é comparar a frequência de variações nesse gene, tá? Que são aquelas mutações que podem ser substituições daquelas bases no DNA Tem uma série de tipos de mutações que podem ser observadas nos genes E o que a gente vai fazer, então, é comparar a frequência dessas variações no grupo de pessoas que têm formas severas e no grupo que têm formas brandas, tá? Isso é que eu estou mostrando aqui Então, dentro do universo de pacientes, eu consigo classificar as pessoas em quem tem sintoma brando e quem tem sintomas severos E a minha pergunta é exatamente o que que torna essas pessoas diferentes, né? Então, logicamente, que se eu quero investigar um fator novo um novo fator de risco Eu preciso equilibrar esses dois grupos aqui, tá? Para todas as outras características que eu já sei que influenciam nesse fenômeno, tá? Então, se eu sei que o sexo masculino é mais suscetível Indivíduos mais velhos são mais suscetíveis Acima dos 60 anos em média Aqueles que apresentam doenças prévias Se eu conheço todos esses fatores, o que que eu faço? Eu vou sortear pessoas, né? Dentro dos pacientes para comparar E eu vou equilibrar, então, esse grupo de casos brandos e de casos severos para essas variáveis que eu já conheço Então, uma vez que eu equilibro, né? A frequência dessas variáveis nesses dois grupos Isso me permite ver com maior clareza um fator novo que explique a diferença entre esses dois grupos, tá? E aí, no caso dos estudos genéticos, então, vai ser uma mutação em particular ou muitas mutações em particular Então, o que a gente procura quando faz um estudo desse é algum fator que esteja com frequência aumentada nesse grupo aqui dos casos severos, né? Então, se eu tenho uma mutação que ela está presente em maior frequência nesse grupo aqui em relação a esse Isso me sugere que essa mutação seja um fator de risco para um pior prognóstico da doença, tá? Então, de uma forma bem simplificada é assim que a gente faz esses trabalhos E aí, a pergunta seguinte, então, é Mas qual gen que eu vou investigar, né? Então, a gente tem milhares de possibilidades, né? E tem duas estratégias principais que a gente pode seguir A primeira é realmente escolher qual gen eu vou avaliar e avalio um de cada vez, né? Então, essa é a abordagem que a gente chama de genes candidatos, né? Que é bem intuitivo esse termo E existem também as análises de genoma completo que eu vou falar mais à frente, tá? Então, começando pela abordagem de genes candidatos O que tem sido mais comentado, né? O primeiro candidato que tem sido levado em consideração é esse gen ACE2 porque ele codifica o receptor que o coronavírus usa para invadir a célula, tá? Então, nessa primeira figura aqui a gente tem uma comparação, né? Entre dois coronavírus, né? O novo coronavírus e aquele que provocou as infecções lá no início dos anos 2000, né? Então, esses dois vírus são capazes de usar a ACE2 como um receptor celular, tá? E esse receptor é utilizado tanto para o hospedeiro humano quanto para os morcegos, né? Que é a origem mais provável desse coronavírus Mas além da ACE2, que é o receptor que ela vai funcionar como uma porta de entrada para esse vírus na célula a gente tem também uma segunda proteína que tem um papel central nesse processo, né? Ela tem esse nome aqui Esse é o nome do gene, na verdade, né? TMPRSS2, tá? Ela é uma protease Eu vou falar só a protease daqui para frente para ficar mais simples, tá? Então, basicamente, existe uma interação inicial da proteína S a proteína de espícula viral, né? Com o receptor ACE Em seguida, entra em cena essa segunda proteína aqui que ela vai fazer uma modificação nessa proteína S viral permitindo que ele consiga fazer a fusão com a membrana da célula e consiga entrar nessa célula, né? Então, essas duas moléculas aqui têm um papel central na infecção mesmo na invasão da célula Nessa segunda figura aqui esse dado de um estudo que mostrou em quais órgãos essa ACE2 está expressa, tá? Então, se vocês notarem aqui esses órgãos que estão em vermelho são os que expressam a ACE em maior quantidade, né? E esses que estão em cinza são os que expressam um pouco menos Mas a principal mensagem que tem nessa figura aqui é a enorme variedade de tecidos que apresenta esse receptor e que, portanto, estariam suscetíveis à infecção pelo SARS-CoV-2, ok? Então, por conta disso o gene codificante dessa molécula, né? O ACE2 tem sido o primeiro candidato o candidato mais comentado Uma outra questão que mostra o papel central da ACE2 também é esse trabalho aqui na verdade ele não é um trabalho novo, tá? Não é um trabalho recente então ele foi feito com para investigar o papel da ACE no dano pulmonar pela infecção por outro coronavírus, tá? Mas a verdade é que muito do que a gente sabe até agora a gente já aprendeu dos outros coronavírus, né? Não são exatamente dados novos Então, esse trabalho fica como sugestão de leitura também para mostrar que a ACE2 não tem só esse papel, digamos, ruim de funcionar como receptor para o vírus, né? Na verdade, é importante para a proteção do tecido pulmonar que a gente mantenha a expressão dessa ACE2 Então, ela funciona como receptor mas ela também tem uma função protetora contra a lesão pulmonar, tá? Então, é bem importante mesmo a gente investigar esse gene candidato para conseguir compreender o papel dele na doença, tá? Então, aqui só para ficar um pouco mais claro aqui tem uma demonstração do uso da ACE para o vírus entrar na célula, né? E aí uma questão importante é que uma vez que ele entra na célula ele reduz a quantidade de ACE2 disponível na membrana, né? Então, ele usa essa molécula como receptor e depois ele reduz a disponibilidade dessa molécula Então, uma vez que isso acontece existe um acúmulo da angiotensina 2, tá? Que aparentemente é ela que dispara os processos de sinalização que vão gerar a maior lesão pulmonar, tá? Então, essa seria uma segunda seria um segundo papel um segundo papel da ACE na infecção, tá? Então, pensando aqui Ah, tá, então já escolhi um gene candidato Então, como que eu vou trabalhar com esse gene agora? Quais são as mutações que eu vou investigar? Tem, mais uma vez tem uma série de estratégias que a gente pode seguir a gente pode simplesmente sequenciar esse gene inteiro, né? E verificar se tem mutações que vão aparecer só no grupo mais severo, né? Que seriam fatores de risco Ou, ao contrário mutações que apareceriam só no grupo mais brando que poderiam ser um fator de proteção Mas a gente também pode usar marcadores específicos analisar mutações específicas nesse gene para tentar entender se ele está associado ou não Nessa figura aqui que eu estou mostrando para vocês, né? O que está representado aqui em cima nessa cor mais clara, né? Meio amarelinho é a proteína viral, tá? E o que está representado em azul aqui é a ACE Então, isso daqui é como se a gente estivesse dando um zoom na região onde essas duas moléculas interagem, tá? Então, esses númerozinhos que aparecem aqui são os aminoácidos, né? Essenciais para essa interação Então, uma primeira hipótese que a gente podia pensar é que mutações nessa região aqui onde ocorre essa interação uma mutação aqui poderia influenciar diretamente a suscetibilidade de uma pessoa, né? Então, se eu tivesse uma mutação que fizesse essa interação ficar mais forte, né? Que fizesse esse reconhecimento do vírus ficar mais eficiente isso geraria um padrão de suscetibilidade, né? E ao contrário uma mutação que interferisse, né? Que atrapalhasse um pouco a interação do vírus com a ACE poderia ser um fator de proteção, tá? Então, a gente poderia começar olhando para esses marcadores aqui de região codificante, tá? Uma coisa importante é que, logicamente se eu posso olhar para as mutações na CEA eu também posso olhar para as mutações no vírus, tá? Da mesma forma elas poderiam interferir nessa ligação Mas eu vou me concentrar aqui na parte de genética humana e eu sei que vai ter uma palestra com o professor André Filipe que provavelmente ele vai mencionar dessas mutações na proteína S, tá? Então, essa é uma possibilidade até agora a gente ainda não tem aqueles estudos comparativos que eu falei para vocês que a gente que a gente compara a frequência das mutações nos dois grupos de pacientes e isso ainda não foi descrito até agora para o novo coronavírus, tá? Então, o que a gente tem de disponível até agora são análises de bioinformática Então, como que essas análises são feitas? Esse primeiro trabalho que eu estou mostrando para vocês aqui esse é um estudo de chineses, tá? Então, o que eles fizeram foi pegar a gente já tem uma série de dados de sequenciamento de DNA, tá? De populações representativas dos diferentes continentes, tá? De diferentes regiões e alguns países fazem um investimento a mais, tá? Para fazer uma caracterização mais ampla da sua própria população, tá? Então, a China é um dos países que tem esses dados mais densos, tá? Então, o que que eles fizeram? Eles pensaram Ah, vamos olhar então em nível populacional já que eu ainda não tenho o dado específico dos pacientes Será que se eu comparar essa região do DNA esse gen da ACE na população chinesa e em outras populações será que eu tenho mutações que estão presentes em uma população mas não nas outras? Será que essas populações poderiam ajudar a gente a entender melhor esses perfis variáveis que a gente tem de suscetibilidade quando a gente compara a epidemia na China com o que a gente observa na Itália ou nos Estados Unidos, né? Então, essa abordagem inicial foi para ver isso Será que a gente tem mutações distribuídas de forma diferente nesses países que poderiam ajudar a entender essas variações? Então, aqui nessa primeira figura está representado a sequência do gene aqui está o domínio funcional da ACE e cada uma dessas mutações que está representada aqui só estão Ah, importante dizer só estão representadas aqui mutações de região codificante Então, são aquelas mutações que podem interferir na conformação da proteína na atividade dessa proteína Então, não estão contempladas aqui as mutações regulatórias que poderiam aumentar a produção, né? Ou reduzir a expressão dessa proteína Então, aqui estão representadas várias mutações que levam a substituições de aminoácidos, tá? Na ACE E aí, se vocês olharem essas bolinhas aqui, né? Representam quantos indivíduos analisados apresentavam essas mutações, tá? Então, aqui, por exemplo uma pessoa só tinha aqui três pessoas aqui 170 pessoas apresentavam essa mutação Então, tem mutações com frequências variáveis, tá? Aqui embaixo se vocês notarem o padrão de cores representa exatamente as diferentes populações para as quais ele fez o pesquisador fez essa análise, tá? Então, tem esse grupo aqui em azul que ele chama de China Map que é o dado específico dos chineses, tá? A gente tem outros dados de chineses dentro desse grupo aqui a ACE, tá? Que é do leste asiático que vai estar representado em laranja a gente tem aqui sul da Ásia a gente tem a cor rosa representando populações europeias o amarelo representando populações africanas e esse cinza representando os nativos americanos, tá? Então, qual que é a mensagem principal que a gente pode tirar desses gráficos que estão aqui embaixo? Existem mutações que acontecem apenas em uma população, tá? Ou predominantemente em uma população Então, se a gente olhar para essa aqui, ó que é exatamente a mais frequente ela está presente praticamente só em chineses, tá? Então, está o gráfico quase todo em azul aqui China Map A mesma coisa para essa segunda mutação aqui Nessa terceira a gente já tem representantes em outros em outras populações asiáticas, tá? Ao mesmo tempo a gente tem mutações que estão presentes em diversas populações Então, elas estão representadas por várias cores aqui nesse gráfico Então, o que ele fez o pesquisador uma vez que ele identificou essas mutações e identificou essas frequências ele foi comparar, então as frequências entre as populações para ver se ele tinha alguma pista, né? Algum indicativo de que uma dessas mutações podia conferir fazer com que uma determinada população fosse mais suscetível ao desenvolvimento da COVID-19, tá? Ele não encontrou nenhum indicativo muito claro, tá? Embora ele tenha encontrado uma série de mutações Então, a princípio o que ele conclui é que não tem uma mutação que possa ser claramente associada com o perfil populacional de suscetibilidade nesse sentido, tá? Tem esse segundo estudo aqui que teve uma abordagem parecida, tá? Só que nesse caso a amostra dele estava enriquecida em italianos então era uma corte italiana bem maior, tá? Mas a ideia é a mesma Então, ele compara as mutações que estão presentes na população da Itália e a frequência dessas mutações em outras populações para ver se tem variações que ajudem a explicar a diferença de um país para o outro, tá? E nesse trabalho aqui eles também investigaram mutações então naquela protease que vai fazer a clivagem da proteína S e facilitar a entrada na célula Então, mais uma vez a partir desse tipo de análise não focada especificamente em pacientes não foi encontrada nenhuma variação na CA2 que ajude a explicar essa diferença nos perfis de suscetibilidade entre as populações, tá? Mas no caso da protease do gene da protease foram encontradas mutações que interferem na expressão desse gene, tá? E que poderiam então ser candidatos interessantes para se avaliar, tá? Que poderiam estar contribuindo para o perfil de suscetibilidade observado na população da Itália Então, aqui só para mostrar para vocês o que a gente já tem de estudos com pacientes, né? Mais uma vez a gente não tem ainda para o novo coronavírus mas a gente tem estudos de associação da ACE2 com suscetibilidade a infecções por outros coronavírus, tá? Esses dois trabalhos que a gente está vendo aqui eles não encontraram associação, tá? Mas uma coisa importante da gente levar em consideração é que realmente naquela região onde a gente tem a interação com a proteína S realmente aquela região tem mutações que são muito raras então é possível que alguma delas esteja associada mas a gente precisaria de um grande número de indivíduos para conseguir encontrar essa mutação e provar o efeito dela, né? de maneira formal Então, enfim eu passei mais claramente pela ACE2 porque é o candidato que tem sido mais comentado, tá? E para vocês terem uma ideia também de como que a gente vai organizando as ideias para montar esses estudos, né? Por que esse gene? Por que essa mutação? Como que a gente faz essas escolhas? E aí passando então para outros possíveis candidatos, né? Então começando pelos relacionados a resposta imunológica porque basicamente a gente tem a ACE2 e a protease interferindo na entrada do vírus na célula mas uma vez que a infecção está estabelecida, né? Aí o que entra em cena principalmente é o sistema imunológico, né? Então aquelas pessoas que são capazes de montar uma resposta imunológica inicial bastante eficiente elas provavelmente têm maior possibilidade de serem assintomáticas ou de ter apenas sintomas brandos, né? Ao passo que tem indivíduos que não são capazes de montar uma resposta imunológica tão eficiente e por conta disso eles estariam mais suscetíveis a desenvolver formas severas, né? Não conseguiriam controlar muito bem a replicação viral Existem diversos fatores que podem influenciar esse perfil imunológico, né? De cada pessoa e existem fatores genéticos que podem influenciar também esse perfil então eles seriam o foco aqui para essa para o tema de hoje, né? Toda vez que a gente fala em estudar marcador do sistema imunológico em geral o primeiro gen candidato que a gente pensa os primeiros genes candidatos são os do complexo HLA do antígeno leucocitário humano que são aqueles mesmos genes que são investigados para ver compatibilidade para transplante, né? Essas moléculas HLA classe 1 HLA classe 2 elas estão localizadas numa região no cromossomo 6 que é a região onde a gente tem a maior variabilidade no genoma humano, tá? E essa variabilidade alta ela é essencial porque essas moléculas elas têm afinidade por uma série de peptides, né? Que são peptides microbianos que elas são capazes de apresentar para as células que vão montar então uma imunidade mais duradoura e mais efetiva, tá? Então isso tentando simplificar bastante o papel do HLA Então são moléculas que têm um papel central na geração de uma resposta imune efetiva e duradoura, tá? Então por conta disso essa região ela é muito estudada quando a gente quer entender suscetibilidade genética a doenças, tá? Então aqui eu coloquei para vocês dois trabalhos, tá? com infecções por outros coronavírus que mostram associação entre alelos de HLA classe 1, tá? Com essa síndrome respiratória aguda, tá? Causada pelo coronavírus Então aqui a gente tem o alelo HLA B0703 conferindo suscetibilidade, tá? E um outro alelo, né? Que é classe 2 conferindo proteção E aqui nesse segundo trabalho a gente o que o pesquisador encontrou foi risco aumentado para os indivíduos que tem HLA B4601 Enfim, é um monte de número que a princípio parece que não significa nada, né? Mas cada um desses números na verdade representa uma combinação de uma série de mutações, tá? E essa combinação é que vai dar a conformação da molécula e vai ditar para quais peptídeos ela vai ser quais peptídeos ela vai ser capaz de interagir e de apresentar para os linfócitos Então vamos lá Então esses dois aqui no contexto de infecções por outros coronavírus, né? Então mais uma vez quando a gente vai ver para a COVID-19 o que a gente tem até agora são dados de análises em sílico como a gente chama, né? Então ainda não são análises de pacientes mesmo Então nesse trabalho aqui a abordagem foi um pouco diferente a intenção já não foi mostrar a frequência de alelos HLA em diferentes populações Aqui o que foi feito na verdade foram análises de todo o repertório de alelos HLA que esse é um repertório bastante amplo Então o que o pesquisador fez foi combinar cada um dos alelos HLA disponíveis com cada um dos peptídeos de SARS-CoV-2 Então o que ele entende e o que ele demonstra nesse trabalho é que existem alelos que são capazes de apresentar de interagir com uma com um repertório reduzido de peptídeos do coronavírus E aí o alelo que teve a menor afinidade pelos peptídeos do coronavírus foi exatamente o 4601 E lembrando aqui já tinha sido associado como variante de risco nas infecções por outros coronavírus Então esse alelo parece conferir suscetibilidade Enquanto a gente tem outros que parecem conferir proteção Então aqui na verdade a partir desses dados a gente tem uma pista de qual gene investigar dentro desse complexo HLA e de talvez um alelo que estaria com maior frequência nos indivíduos que desenvolvem formas mais severas Então isso ajudaria a explicar por que que alguns indivíduos não conseguem montar uma resposta imune muito efetiva e acabam evoluindo com um pior prognóstico Uma outra possibilidade quando a gente pensa em genes do sistema imunológico são os genes codificantes de mediadores inflamatórios Uma coisa que já foi bem descrita é que os casos severos da COVID-19 eles têm níveis plasmáticos muito aumentados de uma série de quimiocinas uma série de citocinas que estão associadas com um perfil de inflamação exacerbada Então níveis muito elevados de interleucina 6 interleucina 1 beta TNF CCL2 interferongama no tecido pulmonar enfim eu listei aqui alguns mas tem uma série de mediadores que já foram encontrados com concentração bem aumentada no plasma desses pacientes que desenvolvem as formas mais severas então o que acontece nesses casos é que o paciente ele consegue ativar uma resposta imunológica mas essa resposta não é tão efetiva no sentido de controlar a replicação viral e ao mesmo tempo ela é muito exagerada a ponto de começar a causar dano também para as células sadias para as células não infectadas então aqui seria uma resposta inflamatória muito exacerbada provocando lesão tecidual então vira um fator de risco a mais então essa inflamação pode causar lesão a diversos órgãos e até por conta disso algumas das estratégias terapêuticas que estão sendo avaliadas são exatamente usar anti-inflamatórios mas utilizar também inibidores ou antagonistas seletivos para alguns desses mediadores então tem um deles que já está sendo testado que é o antagonista da interleucina 6 porque essa tem sido indicada como a interleucina 6 tem sido indicada como um dos fatores centrais dessa inflamação exacerbada então alguns pacientes se beneficiam do uso de antagonistas da IL6 e aí tem vários outros sendo sugeridos inibir especificamente interleucina 1 beta TNF enfim tem uma série de possibilidades então a gente investigar variantes nesses genes aqui talvez possa ajudar a gente a entender porque que os indivíduos desenvolvem esse processo de inflamação exacerbada então para a gente colocar uma questão mais simples da gente entender então se a gente tiver variantes genéticas que levem a uma maior expressão desses mediadores pessoas que já expressem naturalmente uma concentração mais alta desses mediadores eles poderiam estar mais suscetíveis a desenvolver essa lesão tecedual causada por essa inflamação exacerbada é lógico que nos eventos iniciais uma vez que a infecção acontece é lógico que a gente precisa que seja disparada uma resposta uma resposta imunológica eu não estou aqui tentando colocar o sistema imune como um vilão mas essa resposta imunológica ela tem que ser bem equilibrada para que seja contida a replicação do vírus para que sejam eliminadas especificamente as células infectadas sem ativar demais sem super ativar o sistema imunológico a ponto de causar lesão a outros órgãos então existem marcadores nesses genes que podem ter um valor prognóstico para tentar identificar quem tem a maior probabilidade de desenvolver esse quadro que a gente chama de tempestade de citocinas essa informação exacerbada então esses genes também seriam candidatos interessantes para estudos de associação então até aqui o que eu coloquei para vocês foi a abordagem de genes candidatos em que a gente a gente vai olhar vai pensar como que funciona a patogênese da doença quais são as moléculas que estão envolvidas os receptores genes da resposta inflamatória enfim todos aqueles que a gente sabe que estão envolvidos de alguma forma na infecção no controle dessa infecção a gente pode simplesmente optar por trabalhar com esses candidatos ou a gente pode fazer uma análise mais abrangente e olhar para o genoma completo então eu continuo utilizando o mesmo desenho que eu apresentei lá no início o que eu vou fazer é sempre comparar o grupo que desenvolveu doença severa que evoluiu para uma doença mais severa eu sempre vou comparar esse grupo com o grupo que eu acho que tem algum perfil de resistência que é o grupo que fez a doença branda e quando eu faço um estudo em larga escala o que eu não tenho mais é essa hipótese inicial eu não parto de nenhuma premissa então eu não vou olhar para o receptor ou para o HLT ou para a IL6 eu vou olhar para o genoma completo e eu vou ver com esse tipo de estudo se eu tenho novos candidatos que não estão claramente associados com a patogênese da doença mas que podem sim ter um papel na infecção então a grande vantagem de usar um estudo como esse é que ele traz novas hipóteses ele traz novos candidatos e ele pode ajudar a gente até a identificar possíveis alvos terapêuticos que a gente não pensaria olhando só para aqueles candidatos principais tá então eu só queria chamar a atenção que tem algumas iniciativas bem grandes estudos multicêntricos de diferentes países que já estão em andamento né então esse primeiro aqui eu coloquei o eu coloquei o artigo para vocês que já saiu né o artigo falando dessa iniciativa então basicamente cada um esse mapa que mostra todas as regiões né todos os países onde tem grupos participando desse estudo tá e aí esses números indicam quantos grupos em cada em cada país né então se a gente vê tem países que contribuem com uma grande quantidade de estudos né e a gente até agora tem um grupo no Brasil participando então basicamente são estudos em que cada país cada centro vai coletar um grupo de pacientes né vai selecionar um grupo de pacientes com diagnóstico confirmado vai fazer o sequenciamento do genoma completo né ou análise de marcadores que representem o genoma completo tem diferentes abordagens então eles vão olhar para esses para esses pacientes e vão depois pegar e reunir todos os dados desses centros todos de coleta tá e fazer o que a gente chama de meta análise então quando a gente olhar cada estudo individualmente a gente pode ter informações claras e até específicas a respeito daquela população onde foi feito o recrutamento daqueles casos mas quando a gente faz essa análise global quando a gente junta diferentes populações aí a gente tem uma possibilidade nova que é de encontrar talvez marcadores que sejam universais né marcadores que expliquem que ajudem a explicar a severidade da doença independente de população né então existe essa iniciativa tá que tem uma contribuição maior de grupos europeus tá e tinham 105 estudos cadastrados até o momento em que o artigo foi liberado tá e tem esse segundo grupo aqui que tem 179 centros participantes em 46 países tá esse número aqui eu busquei na tabela que eles disponibilizam no site é do dia 16 então hoje já pode estar um pouco diferente porque esses centros estão sendo adicionados a cada dia tá então os dois tem abordagens muito semelhantes cada grupo cada um desses pontinhos aqui vai recrutar seus casos severos seus casos brandos vai fazer análise de genoma completo né e depois vai ser feita então a união de todos esses dados pra tentar identificar variantes que sejam comuns a diferentes populações esse estudo aqui tem um interesse particular também em identificar variantes variantes de suscetibilidade a doença em indivíduos mais jovens tá mas acredito que os dois estudos vão investigar vão explorar né uma série de uma série de variáveis e a gente tem aqui gostaria de comentar por último a nossa iniciativa brasileira aqui né que é o Corona Omica BR então a gente tem uma iniciativa parecida pra estudar diferentes regiões do país tá então a gente tem se não me engano são 16 centros colaboradores então a gente vai ter amostras de todas as regiões do Brasil e aí pra fazer uma mesma abordagem né então a gente vai fazer análise do genoma dos pacientes e ver se a gente encontra variantes que ajudem a explicar os casos graves né e a gente quer também fazer uma análise mais ampla né então a gente vai olhar também pra perfis de expressão gênica e também vai tentar descrever variantes virais né pra ajudar a entender a dispersão da a dispersão da epidemia então essa seria a iniciativa nacional tá então a última coisa que eu queria falar com vocês são as possíveis aplicações desses dados né porque tem uma coisa que eu sempre escuto quando eu apresento esses dados de genética humana que é mas qual que é a sua proposta você quer testar marcador genético na população toda pra você identificar já de antemão quem que é mais suscetível é lógico que a gente sabe que isso não é possível né a gente tá dentro de um cenário em que a gente não consegue nem testar quem tá positivo e quem não tá positivo pra coronavírus né então a gente não pretende fazer um screening populacional mas tem uma série de informações valiosas que a gente pode tirar desses trabalhos até pra ajudar na prevenção de uma próxima de uma próxima epidemia que vem acontecer tá então como eu falei pra vocês a gente pode identificar novos alvos terapêuticos né ou provar por um outro tipo de estudo que um determinado gen de fato tem um papel central na patogenese da infecção então vale a pena talvez testar um inibidor pra aquela molécula né a outra possibilidade então que a gente sempre busca também é de identificar então marcadores com alto valor prognóstico né que poderiam ser utilizados pra identificar precocemente indivíduos suscetíveis então acho que o mais realista seria uma vez que o paciente é admitido que ele é hospitalizado se eu tenho um ou dois marcadores que tem uma associação muito forte com a severidade da doença valeria a pena pra esse grupo que já tá desenvolvendo uma forma mais severa talvez fazer um screening genético que possa ajudar a definir a melhor abordagem terapêutica né já que a gente não tem um tratamento que seja efetivo pra todos os pacientes e uma outra questão que é mais populacional né que foi abordado até nesses trabalhos de de bancos de dados que eu apresentei pra para a CE é que a gente compreender o perfil de suscetibilidade da nossa população é muito importante né não só pra atual pandemia que a gente se encontra mas pra gente entender o quanto a nossa população pode estar suscetível a infecções por outros coronavírus ou pra outros patógenos em potencial né que tem potencial de causar epidemias no nosso país então se a gente sabe que a gente tem uma população que é mais vulnerável a uma determinada família de vírus por exemplo a gente já sabe que uma vez que apareça um novo vírus a gente tem que já ligar o sinal de alerta não é muito provável que a gente tenha uma série de casos severos porque a gente tem um perfil de suscetibilidade da população tá então tem essas diferentes formas da gente abordar esse tema tá então era isso que eu tinha pra falar pra vocês né agradeço a atenção de todos e vou estar aberta pras perguntas tá obrigada bom Cíntia muito obrigado pela sua apresentação eu acho que foi bem esclarecedora é bom saber que vocês também já estão trabalhando é aproveitando aí essas 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 amostras que vocês estão coletando eu vou perguntar uma coisinha só rapidinho e depois a gente vai dar continuidade as perguntas que foram enviadas é o N amostral pra você ter robustez é dos seus resultados né acho que é uma coisa que muita gente pergunta às vezes as pessoas conseguem pequenos grupos de pacientes né é esses estudos agora estão sendo feitos com colaboração com vários hospitais e aí vocês vão então ter provavelmente um grande número de amostras então você acha que que vocês vão conseguir um N amostral bom pra fazer esse tipo de estudos de associação torcendo é sim é espero que sim né na verdade é essa é uma pergunta bem comum a gente não tem um número mágico né de quantos indivíduos são necessários a gente precisa de amostragens numerosas pra gente conseguir ter um bom suporte estatístico né pra gente conseguir ter mais certeza mais confiança naquilo que a gente tá dizendo isso não invalida que sejam conduzidos estudos pequenos porque sempre tem essas abordagens que a gente pode fazer depois de meta-análise em que a gente junta todos esses dados né usa é um tratamento estatístico um pouco diferente né pra comportar a variação entre essas entre essas amostragens mas a gente consegue depois então juntar todas essas informações e ter uma informação mais clara a gente já tem muitos participantes né aqui no aqui na nossa corte da UFRJ né o que a gente ainda não tem levantado com muita clareza é exatamente as pessoas que evoluíram pra essas formas mais severas né porque foi uma demanda voluntária então se a pessoa veio até aqui testar é porque pelo menos naquele momento ela tem forma branda né então que a gente tem que conseguir agora levantar esses dados né da evolução do quadro clínico desses pacientes que a gente conseguiu diagnosticar aqui pra gente poder ter um ter um estudo mais claro né e aí lógico que a gente tá começando a fazer parceria com outros centros também né pra conseguir ter grupos mais numerosos mas eu acredito que a gente consiga passar de mil participantes e consiga fazer um estudo bem razoável né com um bom suporte beleza muito bom eu vou começar então com uma pergunta que foi enviada pela professora Clarissa Damasso a TPMR SS2 está envolvida na entrada por fusão de envelope ela pergunta e a catapicina L que está envolvida com a clivagem de S quando é entrada é por endocitose vocês pretendem investigar também sim sim é um outro é um outro candidato bem promissor né a furina também já foi indicada como uma outra uma outra proteína que também faz esse processo de clivagem né então todas elas tem tem potencial pra influenciar a suscetibilidade né o que a gente tenta fazer também é ver em quais tecidos essas proteínas estão expressas né e aí aquelas que estiverem mais expressas nas vias aéreas superiores a gente começa olhando pra essas né mas na verdade a intenção é a gente fazer a investigação mais ampla possível obrigada passo a palavra pra Ana Carolina Oi Cíntia muita gente aqui tá agradecendo a tua palestra né e dizendo como tá sendo esclarecedor poder entender um pouco mais sobre a genética né a suscetibilidade genética por trás da covid e aí então eu vou juntar duas perguntas uma do professor Carlos Soares e a outra de Ana Paula Moreira que é justamente sobre informações sobre mutações em regiões regulatórias ou promotoras que possam ter algum efeito na alteração da carga dos receptores da protease na superfície celular essa é a pergunta do professor Carlos Soares e a Ana Paula Moreira faz uma pergunta muito parecida que é justamente sobre dados de expressão relacionados a do do ACE2 né relacionados a suscetibilidade genética ao vírus na verdade a gente tem dados de expressão tanto da ACE quanto do quanto da dessa protease né vou tentar evitar falar o TMP porque a gente acaba trocando trocando o nome enfim tem dados de bancos públicos né que mostram que a expressão dessas proteínas varia em função de alguma de alguns marcadores genéticos então uma vez que a gente acredita que não vai encontrar muita variação naquela região codificante né onde tem a interação mesmo entre as proteínas né da proteína humana com a proteína S viral muito provavelmente o que vai ser mais promissor vai ser exatamente a gente identificar essas variantes em regiões regulatórias né então provavelmente vai ser muito mais fácil a gente conseguir identificar uma associação desses genes imaginando que ela exista né olhando para essas variantes em regiões regulatórias do que na região codificante porque pelo menos naquela região principal a gente não espera encontrar muitas mutações tá provavelmente a gente até pretende fazer o sequenciamento daquela dos exons naquela região específica mas eu não espero encontrar muitos pacientes com mutação naquela região tá porque isso é raro em diferentes populações vou continuar então agora com a pergunta da Cecília Almeida da Fiocruz ela pergunta o maior acometimento de homens seria particularidade da fisiologia ou poderia ser por eles se exporem a maiores cargas terem comorbidades associadas como doenças cardiovasculares ligadas ao trabalho ligado ao comportamento deles ou realmente já foi mostrado que tem a ver com o sexo do indivíduo talvez regulações hormonais ou o que seja eu não sei se alguém tem resposta para essa pergunta tá até esse momento mas enfim tem uma série de variáveis que podem entrar tem uma série de hipóteses que já foram levantadas uma que é muito mencionada que eu nem falei na palestra é que isso pode estar ligado exatamente ao nível de expressão da própria CE porque ela está no cromossomo X né então e ela tem padrão variável de metilação também entre os sexos parece então uma das hipóteses que já foi levantada é que o perfil maior suscetibilidade pode vir exatamente de uma variação na expressão da ACS é mais uma possibilidade né mas enfim o que eu acredito é que tem uma série de fatores atuando né uma outra uma outra questão que foi levantada em relação ao gen da protease é que parece que o hormônio masculino influencia a expressão desse gene da protease também né então eu acredito que seja muito mais uma combinação de fatores de risco mesmo tá tanto genético quanto de estilo de vida esse tipo de questão acho que dando continuidade a essa sua resposta tem uma pergunta do Renato Graciano que é sobre além das variações genéticas nos diferentes genes candidatos você acredita que variações epigenéticas no hospedeiro podem prejudicar e explicar as diferentes manifestações clínicas sim sim certamente isso é uma das coisas que a gente pretende investigar também né provavelmente a gente vai começar investigando para alguns genes em particular né porque é um estudo mais caro de fazer mas eu acredito que sim que variações epigenéticas podem influenciar bastante na suscetibilidade né o Rodrigo Nunes da Fonseca do Nupem UFRJ Macaé parabeniza você pela palestra e ele pergunta que com a nossa variabilidade genética pelo país existe alguma expectativa do que poderá ocorrer nos diferentes locais do Brasil porque a gente na verdade era uma pergunta que eu ia fazer também a gente tem o perfil da população brasileira primeira pergunta e aí acho que encaixa a pergunta dele né sobre a gente pode fazer então alguma previsão de que áreas seriam mais ou menos afetadas eu acho difícil a gente fazer essa previsão a partir da genética quando a gente ainda não conhece marcadores que estejam claramente associados à severidade da doença tá respondendo a primeira parte da tua pergunta a gente tem dados de genética de brasileiros né a gente tem algumas iniciativas né algumas delas tem bancos de dados públicos então tem um banco que é o Abraon que ele tem dados de população brasileira a gente tem o estudo Epigen também então todos eles tiveram essa abordagem de pegar indivíduos da nossa população e fazer análises ou do genoma completo mesmo ou de que sejam representativas do genoma completo dos brasileiros tá então a gente tem esses dados específicos da nossa população também e tem pesquisadores que eu sei que estão trabalhando nesse tema tentando fazer um estudo parecido com esse que foi feito pelos chineses pelos italianos para tentar entender se tem variantes que tem a distribuição muito variável né principalmente na CE2 nas diferentes regiões do país tá na CE2 e na protease e parece que tem marcadores que tem influência na expressão da protease que tem uma variação importante entre as diferentes regiões tá então uma das hipóteses é que a gente tem assim um perfil de suscetibilidade variável nas diferentes regiões do país mas é lógico que essas análises sempre tem que ser feitas levando em conta de que o nosso país é muito diverso em uma série de questões né então de uma região para outra vai variar a genética vai variar o ambiente vai variar a condição socioeconômica né acesso a unidades hospitalares enfim então é bem difícil a gente provar esse tipo de coisa porque a gente não consegue dar conta de todas essas variáveis né mas a princípio existem sim marcadores que podem conferir suscetibilidade variável dentro do dentro do país ainda sobre esses estudos né que são que são feitos ou no país ou na América Latina nós sabemos que as iniciativas né de estudo do genoma completo na América Latina essa é uma pergunta do Hugo e aí eu vou emendar com uma outra que acho que talvez seja interessante de esclarecer que é o seguinte o fato de existirem poucos estudos genômicos na América Latina não pode enviesar uma meta análise global e junto com essa pergunta então se você pudesse dizer quanto tempo mais ou menos leva para você fazer um estudo que abranja o genoma completo acho que seria interessante também para as pessoas terem uma ideia nossa é uma pergunta difícil então começando pela primeira se pode enviesar se a gente faz a análise sem levar em conta qual foi a contribuição de cada localidade vai enviesar claro que vai né mas enfim tem estratégias quando a gente faz esses estudos de meta-análise né a tendência é que cada estudo tem um peso variável na análise final dependendo do desenho desse estudo né do quanto ele foi bem desenhado do quanto os dados são homogêneos e também do tamanho dessa amostra tá então amostras pequenas tendem a dar uma contribuição menor no resultado final mas enfim isso é a gente ajustando a análise na estatística para dar um resumo dos dados né mas logicamente que se eu quiser investigar claramente a variabilidade que a gente tem dentro da América do Sul né a gente teria que ter estudos mais com populações maiores aqui com certeza né de diferentes países até para quando a gente entrar esses dados na meta-análise a gente conseguir ter uma contribuição mais clara dessa dessa região o tempo que leva na verdade o experimento em si ele é muito rápido né então dependendo da estratégia que a gente usa né se a gente usa as estratégias por array que são os marcadores selecionados ou se a gente faz o sequenciamento do exoma sequenciamento do genoma completo para cada paciente a gente tem o experimento a fase de bancada pronta em poucos dias tá a grande questão é quanto tempo a gente leva para conseguir recrutar os casos né então nesse estudo o que é mais difícil não é a etapa de bancada não é o molhado como a gente fala o mais difícil é a gente conseguir recrutar os participantes levantar esses dados deles com clareza né para a gente ter bons dados clínicos bons dados a respeito dessas outras dessas comorbidades né que influenciam no fenômeno então isso geralmente leva tempo o que a gente o que a gente está estimando aqui é que a gente leve até conseguir os dados de todos os pacientes com clareza bem organizadinhos no banco provavelmente a gente vai levar uns 3 a 6 meses tá pensando no grupo aqui do fundão e nos outros grupos né lógico que a gente consegue fechar estudo piloto como a gente chama né com grupos menores mais rápido para a gente já ter alguma resposta mas para a gente ter um bom estudo numeroso com as condições que a gente tem aqui a gente vai levar alguns meses ainda tá para ter um dado fechado né um dado que não seja preliminar a Cecília Cruz diz que tá adorando a palestra e ela a pergunta dela ela queria saber se não seria mais interessante olhar esses genes candidatos em pacientes assintomáticos ao invés de pacientes com sintomas moderados ela tá perguntando se em alguns países já esses dados desses pacientes já não estariam disponíveis é possível não sei dizer se já tem o dado disponível na verdade em um daqueles estudos ah tá primeiro respondendo na verdade seria o mundo perfeito você pega os dois extremos então eu comparo o caso severo com o assintomático que é o mais suscetível comparando com o mais resistente então tem maior chance de ver a diferença quando eu comparo esses quando eu comparo esses extremos o difícil de recrutar assintomático mais uma vez é eu conseguir identificar essas pessoas porque em geral elas não estão sendo elas não estão sendo testadas em uma daquelas iniciativas globais que eu falei de estudo genético o primeiro que já tem o artigo publicado eles já começaram a liberar parte das parte das análises já fizeram algumas análises com os dados já disponíveis que eles tinham de estudos prévios então talvez para algumas dessas populações a gente consiga ter dado disponível de assintomático mas eu não sei dizer eu não procurei o dado mas é possível só queria relembrar aos estudantes quem não assinou ainda a lista de presença ela ainda está disponível mas ela vai parar de estar disponível quando acabar quando a gente terminar o live eu tenho uma última pergunta estão aparecendo muitas na tv na mídia relatos de obesidade relacionados com casos mais severos às vezes até em pacientes de idade não muito avançada você tem alguma noção se algum estudo realmente já foi fechado se existem alguns marcadores que estejam associados e alguma coisa nesse aspecto que vocês vão olhar eu sei que já está demonstrado claramente a obesidade como mais um dos fatores de risco eu não sei não tem um número na cabeça de quantos por cento desses pacientes admitidos em cada em cada um desses estudos tinha essa característica na verdade tem um componente de inflamação importante nessas pessoas então elas têm variação na própria resposta imunológica que é montada então isso já pode deixá-los mais suscetíveis existem genes que estão associados com a obesidade em si mas também com uma série de fatores metabólicos então existem genes com uma associação muito clara com diversos perfis que são apresentados por pacientes com síndrome metabólica e pacientes obesos então é possível que algumas dessas variantes genéticas também ajudem a explicar a maior severidade da doença nesses casos mas eu não tenho conhecimento se alguém já está testando já está testando isso mas é possível acredito que seja eu acho que a gente vai fechar agora para perguntas não sei se a Ana Carolina tem mais alguma não acho que a gente já pode fechar até para manter mais ou menos o tempo de transição super obrigada Cíntia foi excelente a palestra muito obrigada por ter aceito convite e ter passado tudo isso aí para a gente e para os estudantes e para todas as pessoas que estão assistindo eu que agradeço a oportunidade e a atenção de vocês obrigada para a gente